Um bar pra você chamar de seu, um bar que eu chamo de meu, que eu me sinto à vontade aqui. Essa brama, gente, é brama de agudos, é deliciosa, ó, tá gelada, tá maravilhosa, tá no ponto. Brama de agudos tá na promoção aqui no seu bar, é o Happy Hour, é isso mesmo. Promoção especial pra você que assiste a TV Max, tem que falar, chega aqui e fala pro garçom, ó, eu vi na TV Max. De segunda a quinta, gente, Happy Hour, das 5 até as 9 da noite, brama de agudos por apenas 5,99, é isso mesmo. 5,99, das 5 da tarde, às 9 da noite, de segunda a quinta, só aqui no seu bar. Fora que segunda-feira tem rodízio, ó, de Temac com Jazz, é, meu amigo, Jazz rolando solto aqui no seu bar. Toda terça-feira, Double Temac com a Miunga e a outro. Toda quarta-feira, Double Espetos, é isso mesmo, consulte os espetinhos que entrarão nessa promoção. E ainda dá tempo de fazer a confraternização, amigo secreto, aniversário aqui no seu bar. Não importa, é só ligar pra eles, os telefones eu passo pra você, olha só. Ó, 3927-3104, 3927-3103, ligue, faça sua reserva, fale que viu na TV Max e ganhe um super desconto na sua reserva. Legal? Gostou? Seu bar tá aqui em Piracicaba, no centro, rua São José 421. Um brinde a todos nós. Um brinde a todos nós.